Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponta aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de Free Fire E o vídeo de hoje, galera, dia 8 de novembro, mano, aqui ó Chegou mais um Royale, mais um Royale, pra não dizer roubale, né? Aqui no Free Fire, mano, grande prêmio garantido em 8 tentativas Pacote Unicórnio Pastel Pastel é a nossa cara que eu já vou tá explicando por que que a Garena tá falando que a gente é um pastel, mano, tá? Primeiro vou dar uma olhada aqui nesse Escolha Royale que chegou, né? Nesse Escolha Royale aqui, ó, tá? Que é o da recompensa do pacote Unicórnio Pastel Que é essa skin feminina que tem um unicórniozinho aqui, ó Bem bacana, né? O sapatinho de unicórnio Mano, a skin tá bonitinha, tá? Vamos ver aqui em partes Olha aí, ó, a parte de cima, o peitoral tá legalzinho, tá bonitinho Umas asas, asas angélicas, será que faz parte da roupa, mano? Agora eu tô na dúvida, ó Eu acho que deve fazer parte sim, hein? Aí aqui, a calça, a calça que foi o que eu achei mais bacana Por causa desse unicórniozinho pinturado aqui, ficou bem legal O sapato também eu achei legal Mas só que com o efeito pesa, né, mano? Mas tá aqui, um sapatinho O óculos nem tanto, né? Um óculosinho de tirinhas E aqui nós temos esse chapeuzinho também Que eu achei bem bacana Com unicórniozinho também, velho Bem bonitinho, legal O efeito silêncio, piscando E a maquiagem aqui, né, mano? E também chegou aqui nesse Royale também Esse outro sapatinho Que é o Pureza Alada, mano Olha que bonitinho, mano Esse sim, tá bonitinho, hein? E aí tem essas outras caixas aqui Que é a caixa do pacote Cascudo Pacote Mestre Tigro Veio também essa mochila de padrinhos, né? Que ela já foi dada há muito tempo atrás Voltou de novo Veio também essa caixa de loot, né? Espolio Espolio Explanar Caixas de Token Caixa da Armas Alvo Alvo do Cibernejo Nossa, que louco Que é da M24 e mais a Mini, tá? Então chegou essas aqui Essas armas aqui Nessa caixa aí Bem da hora Aqui já tem uma caixa antiga, né? Que é a caixa da P40 Armas do Ano Novo Do Ano Novo MP40 E também a caixa do pacote Abóbora Que vem o pacote da açougueira Aqui dentro, né? Se você conseguir pegar todos Mais skins de armas Essas outras coisinhas Esse aqui pro que chegou Mas, mas, por que você falou Que a Garena tá fazendo gente de pastel, mano? Vou te mostrar porquê, mano Vocês lembram que no começo Daí, logo quando teve a temporada Que atualizou Que atualizou aí Que veio o Free Fire Que veio o Neve Que veio os caralho Quatro aqui pra nós Deixa eu baixar aqui o som Aqui pra falar Que isso aqui é muito sério, tá? Então, quando atualizou isso O que aconteceu, mano? A Garena nos deu Uma skin, certo? Então, até aqui a minha Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui Eu vou aqui pelos pezinhos Já tô até calçado ele aqui Mas, não dá de pegar essa skin, né? Vamos pegar aqui, ó Seria essa skin completa aqui Equipar rapidamente, ó Não dá Tá? Porque Você clica aqui pra fazer download Ela joga pra cá Eu já tenho tudo baixado aqui 3.447GB, mano 3GB, tá? 3,5GB, tá? O Free Fire E não veio esse Ninja Rubro E aí a Garena Tirou ela de lá Mas, pra quem pegou Pelo menos ela não tirou do cofre Isso já é um bom sinal, né? Pelo menos ela não tirou do cofre E aí, o que é que acontece, mano? Ela voltou lá E colocou outra coisa aqui Vou mostrar pra vocês O que ela colocou agora Você vai aqui na loja Chegando aqui em loja Você vem aqui Em item, né? Item não É... Coletar, né? Itens coletáveis E vai aqui, mano Olha a skin que ela colocou aqui agora Essa aqui é a skin que ela colocou agora, velho, tá? E aí você vai gastar mais um tantinho Pra você pegar aqui, né? No caso vai gastar mais 50 Eu vou pegar 50, né? Essa aqui é a skin motoqueira esportiva Mais 50 Tanto que a motoqueira esportiva Que é a feminina Que tá no Ouro Royale Se eu não me engano Já a gente vai ver lá Aqui a calça Tá? Motoqueira esportiva E também temos aqui O cabelo Do motoqueiro esportivo E assim a gente formou aqui A roupa toda Do motoqueiro esportivo É essa aqui Tá? Ela não é unissex, tá? Ela só funciona em masculino Só personagem masculino Que vai usar ela, beleza? Então E aí aqui de dentro Ela tirou Aquele lá Porque normalmente fica assim, ó Possuído E ficaria aqui dentro, né? Aquela roupa Só que ela tirou daqui Eu já olhei aqui Ela também tirou daqui Então a roupa só tá disponível No cofre de quem coletou, tá? E aí que não tem Aqui esses aqui A gente já tem Aí tem esses outros trens Que você pegar Caso você ainda não tenha pego Pois é, mano E aqui no Cubo Mágico Continua as minhas Nas skins, né? As minhas ficam lá embaixo Porque as masculinas Estudinhas aqui eu já tenho E aí ficou essa skin aqui A feminina dela É a que tá aqui No Ouro Royale mesmo, né? Aqui, ó A motoqueira esportiva Que é a feminina Tá? Se você joga em duo Masculino e feminino, né? Você pode pôr As suas parceirinhas aí Ou o seu parceiro Um com uma skin E você vai com a outra aí Daí formar um duo legal Beleza? Então Por isso que ela fez a gente De pastel Mas comenta aí, galera Você já coletou Essa nova skin que chegou Você ainda não coletou Tá esperando o quê? E aí? Deixa o likezão Pra fortalecer Tamo junto, galerinha É isso aí Valeu Fui E aí? E aí?